Rapaziada, começando mais um vídeo aí Tamina aqui, saindo de Rondonopolis Aqui agora Agora que já é 4 horas da tarde aí, tá vendo? Tamina aqui Só com cavalinho Olha que vovão arrumado, hein bicho Olha ali Ó, ó Viu ali? Tamo indo ali pra Sumaré Então, pra Rodoforte Pro lado de São Paulo Só conheço até Linz ali, não sei se é A rota é quase a mesma, né? Vamos passar por Jales Ali, lá tem um rapazinho que Faz o polimento Ali Vamos mudar um talento No cargueiro aí, polir os tanques Ali, as rodas Pra ficar tudo Alinhado de acordo aí Beleza, aqui Saídinha aqui do Rondonopolis Aí o posto Aldo Essa rotinha aqui Eu conheço bastante Nós passava aqui Quando ia pra Goiânia Ou São Paulo, né? Carregadinha ali do Óleo vegetal Do bariga de aço Aí tamina aqui Na viajada aqui Agora vamos Tá viajando aí Só Eu não sei qual é a distância aí Mas Bem andadinho Deve dar uns dois dias, né? Ou mais Aí tamo descendo aqui, ó Aqui é o finalzinho O rumo ali do Pedra Preta Alto Garça Alto Araguaia O dia aí querendo Chover Aí lavamos o caminhão aí Passamos o pretinho Tem que ver se ele ainda tá, né? Se chover Vai tirar tudo Aí tamo Olha Limpinho A mulona aqui Aquilo ali é o que? Curitiba São Paulo Goiânia Aí lá Alto Garça Um radarzinho aqui Vamos passar aí a Cinquenta, né? A placona ali Informando que é Sessenta por hora E vamos saindo aqui Como diz o meu amigo Lohan Vamos se botando aqui E vamos indo aí, ó Gente que guardou A Canguru ali Em Rondonópolis, né? Guardamos ali Na base Porque ela terá Outros planos, né? Pra Canguru E a gente tá indo lá Buscar A carreta nova, né? Qual é o nome da carreta? Eu tava vendo uns comentários Lá no Facebook do Capo Os caras falando Que o nome da carreta Tinha que ser Jerry Quem quiser Dar uma sugestão aí De nome Pode dar Hoje Eu que amanheci Meio gripado aí Ontem à tarde Ali na alta elétrica Ali na hora Que eu fui puxar a lona Começou a chover, bicho Eu peguei aquela chuvinha Acabei gripando Narizão entupido aí Mas Logo, logo Que sara, né? Essa rotinha aqui Eu passava todo dia De noite Não sei se vocês lembram Todo dia A noite aqui A gente saia de Cuiabá Oito horas da noite Aí Aí Tamo indo aqui Pensa Na estradinha boa Saudade Se eu tava Do tapetão Né, cara Ficamos Quarenta dias Lá no Na fazenda Puxando O grão de ouro Lá Aí Graças a Deus Voltamos aqui Agora pro Aí agora Tamo aqui A gente anda aqui Anda no tapetão Caipira Anda no asfalto A gente anda em qualquer lugar Né, com esse vecão Aqui Caminhãozão é bom É bom, hein, cara Caminhãozão confortável Aí, ó Macio A chuva A chuva acabou de sair daqui Olha aí, ó O asfalto tá secando agora E Só o cavalinho Fica levinho, né, cara Ele pula mais ainda Aí, ó Levinho, levinho É até perigoso, né Viajar só com o cavalinho Aí Mas vamos ir aqui Devagarote Aí tá o cargueiro Peguei uma chuva ali De novo, ó Não tá dando Colocamos aquele pneu Ali em cima Pra ficar Filé Tá vendo Ó um Blue Hiller O cachorrão ali É bonito, hein Aí, ó Cargueiro Ficou lindo de bonito Tá vendo Agora vamos lá em Jales Tem um amigo lá É BR Polimentos, parece Passar lá pra dar uma polida Se der Se fosse rota Eu ia passar lá Em Em lins, né Passar na Policar Mas eu acho que não vai dar É, rapaziada Final do mistério Acabou lá Graças a Deus, né Deixando a gente aí Angustiada Deixando a gente aí Né Sem saber pra que rumo Que a gente ia tomar aí Na 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 empresa aí, né Graças a Deus aí Tá vindo mais uma benção aí Na vida aí Do meu patrão Mais uma carretinha nova aí Né Não vai ser o tanque aí Conforme o rapaziada achava Que era Que era o tanque Não é o tanque É outra granelheira aí Bacana Eu gosto Gostei demais, né De trabalhar na granelheira Aí, ó Caba não fica parado Dá pra carregar É Várias coisas, né Cara Dá pra ir Lá vai agora Pra madeira E É bacaninha Vai ter vários vídeos Novas séries aí No canal A gente na madeirinha E voltando com alguma coisa Entendeu Dá pra ir Dá pra voltar Beleza Lavoura acabou ali Graças a Deus Você que não conferiu o vídeo Vou deixar o vídeo aí Pra vocês assistirem Aí, gambazada Tá aí com o canarinho Aqui no Rondonop Mexendo ali Numa lanterna Ali pra acender de novo Pra nós dar sequência Nos acontecimentos É o seguinte Fale, moço Eu vou lá Ou eu vou aqui O que vai acontecer agora? Agora vai Não sei Hã? Explica pra nós aí Aconteceu um negócio aí É o seguinte É Era pra Era pra ter vídeo Até tu chegar lá Mas deu certo Na Itaupac Hoje Acho que vamos fazer logo O vídeo E acabar logo Esse mistério Que o povo tá tudo doido É Né? Que eu tinha que fazer Mais um vídeo amanhã Pra te dar mais um mapa Pra onde Você sabe pra onde Você vai agora? Eu ia Não, eu ia viajar Com cavalo Mas pra onde? Não sei Não sabe? Faz nem ideia Não Pra onde é que vai com cavalo? Pra Sinopel Isso aqui é morta e embora Que gunia É morta e embora Foi 5 de dezembro Você lembra, né? Que eu peguei a carreta No Carlão 5 de dezembro, né? Você falou assim Falou, meu filho Até março Pelo amor de Deus Janeiro tem que botar Meu, meu pessoal aí Não, não, não Tchau Peguei as caixas de boné Tá vendo o Google Foi, velho Eu nem lembro Pra você ter ideia Essa canguru Eu vi ela Ela não era reformada ainda A última vez que eu vi ela É Não era reformada Agora que eu fui ler ela tudo ali Porque eu não vi ela Foi reformada Mas vamos lá Vamos acabar com o segredo Da gambazada aí Que o povo aí tá curioso Então Você não foi no caminho ainda Não Tá terminando Tá terminando Já lavou e tal Sim Então agora Você deixa o caminhão Tudo funcionando Nada de borrachinha Nada de cintinha Tudo que tiver faltando Coloca de novo Pule as rodas Deixa tudo polidinho Bem bonitinho O bigodinho Você deixa sempre Porque já tá compro E tá lá na Luizinho Chapeação De Cascavel Lá tem três Tem um do Gegão Tem um do Geguinho E tem um do Canarinho Bela e Fibra já mandou os três lá Tá lá no Luizinho Então até lá você vai sempre Agora daqui Você vai desengatar ela Você pule as rodas Onde você quiser Mas lá você tem que chegar limpinho Bonitinho E tudo arrumadinho Tem umas calotinhas ali faltando Perdeu na roça As coisas aí Você ajeita tudo Ah Tapinha de É Aí você vai pegar Essa estrada lá Do lado da DM Ali ó Sentido Araguaia Você já passou Araguaia? Sou louco Já? Você conhece essa estrada aí? Ali eu conheço muito Eu fazia Goiás ali Já passou em Santa Fé do Sul Ali é Palins É E de Jales pra frente Você já passou? Não lembro Não? Não Você conhece Campinas? Não Não? Então aí você digita Depois de Jales Você digita o endereço de Campinas Você estiver chegando em Campinas Assim Você vai passar um viaduto subindo A hora que começar a descer numa passarela Você vai ver bem grande Uma placona grande Mas grande mesmo assim Escrito do seu lado direito Assim Rodoforte É no município chamado Sumaré Mas é Já é dentro de Campinas É igual aqui Essa baixada aqui Do Rondonop Rodoforte Hã? KM 107 KM 107? Não é 114 lá? Não 107 107 né? É É É por ali Mas não tem como você não ver Ela é enorme Gigante Daqui uns dias você vai ver Escrito guerra também Porque a Rodoforte comprou tudo a guerra agora Agora vai ver guerra agora também É verdade Aí você vai ir lá Vai procurar uma pessoa Chamada Flavinho Ou Alves Mas você procura o Flavinho Ou Um cara com a cabeça amarela Igual o Belo Cantor Você vai ver Ele é igualzinho o Belo Aí você fala assim Ô doido Diz que tem uma carreta da TR de griote aí Pra mim engatar Aí ele vai mostrar pra você a carreta Ela é uma carreta 13 metros e meio Não devia falar né Granilheiro Devia deixar pra você mostrar né Aí você vai mostrar Tá lá tua carreta nova É? Vira pra você Não é tanque não? Não Ainda bem Gostou do tanque não? Deus me livre Demora demais É? Tem que trabalhar né? Não dá pra ficar parado não Manda um abraço pro Sandro da Madegol Sandro abraço Cabeçudo Fala assim Eu não conheço a Ripanã Mas eu vou conhecer Você conhece a Ripanã? Não Só Tejuara ali Só Tejuara? Nem Juara Antes ainda Então fala pro Sandro Que você vai lá buscar a carreta nova E vai lá carregar uma carga de pau nele Sandro Quem vai é eu hein Quem vai tá aqui Passa a medida pra ele já É uma 13 metros e meio 1,80 de tampa Viu? 1,80? É igual a do Gabina? Igual a do Gabina a altura Mas só que é mais comprida Tamanho da 4 patas O segredo era esse Queria agradecer todo mundo aí De antemão aí Beleza? Que vem apoiando a gente Danielzinho também lá O rapazinho do Fusca Que me deu disponer ontem Né? Diesel na veia Posto alto Obrigadão pelo boné Daniel Agradecer a rapaziada Que vem acompanhando a gente No Youtube né cara Vem apoiando a gente Vários comentários positivos Deixando o like aí pra ajudar Se inscrevendo também Que é importante né? Pra não perder As novidades que tá vindo né? Agora que a gente vai Pra madeirinha ali Né? Vamos puxar a madeirinha Vai começar uma série Agora na madeira Lá também tem um estradão De chão bacana né? Pra gente tá indo pra lá Aí eu vou trazer Várias novidades aí Beleza? Vídeo todo dia aí Beleza? Então rapaziada Isso aí foi o vídeo de hoje Se você gostou Não esquece Deixa o like aí Pra ajudar o amigo Segue a gente Nas redes sociais Pra não perder Novidade nenhuma Porque agora vai vir Muita novidade Tava aqui chegando No Alto Garça Já Em Bicá direcionado Ali pra Sumaré Na Rua Do Forte Beleza? Fica todo mundo com Deus Valeu E até a próxima Tudo bem